Fala galera, beleza? Rodrigo Passos, do canal Olha Que Fácil Tutoriais e hoje vou fazer um tutorial simples de como conectar o seu smartphone sem que precise digitar a senha do Wi-Fi, e é muito simples o procedimento, o roteador tem que ter uma função que chama WPS, a maioria dos roteadores tem, WPS é um botão que tem nele, que quando você pressiona ele, você não precisa digitar a senha para conectar, vamos lá, fazer aqui os procedimentos, entre nas suas configurações de Wi-Fi, aqui está o roteador que exige a senha, beleza, não tem a senha, mas eu posso apertar o botão WPS no roteador, então eu venho aqui em mais e botão de transferência WPS, clique nele, ele vai ficar aguardando você pressionar o botão, bom, rapidamente, vou mostrar para vocês aqui, é um botão aqui atrás do TP-Link, pressiona ele e automaticamente ele vai começar a transmitir a senha e vai conectar automaticamente, sem precisar da senha, então é um procedimento bem simples, você não precisa passar a senha para a pessoa, e mesmo assim ela consegue conectar, você apertando o botão WPS do seu roteador, valeu, obrigado galera, se inscreva no canal, olha que fácil, tutoriais, e siga o canal com os vídeos e dicas quase todos os dias, valeu, obrigado, até a próxima, fui!